Música Por mais que eu preciso, eu sinto a tua família Que sempre uma coisa vou dizer Por mais que eu não me volto a vida Sobre a lua, enlouqueceu A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você A lua, o forte, o céu é estupada E o sangue aposta de hoje o céu Quem sabe que moro nessa desulada Ela resolve aparecer A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você 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 A noite passada, você veio me ver A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você A noite passada, eu sonhei com você